Ora, bons dias a todos. Estou aqui para me vingar de um percurso que tentei fazer em setembro e não consegui fazê-lo todo. E o que é que eu trouxe hoje? O quem? Trouxe aqui este senhor, este bravo, que para quem é das lides do enduro não é nenhum estranho, o Pedro Durões da Motolazaro, que é um gajo que anda muito bem, é um piloto, é um verdadeiro piloto e também mecânico. Sabe muito, nós nos últimos tempos temos trocado muito conhecimento, tem sido muito frutífero a nossa relação. Amigos, vamos fazer este trajeto de aproximadamente 240 km de areia, 100% areia, vai ser durinho. Hoje estamos livres, leves e soltos e vamos ver como é que corre, mas tudo agora para um dia de gás colado e muito durinho. Cheio de camelos, de idade. Camelos fora. Até já. Tchau. 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 Quer dizer? Não, 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 estamos bem, estamos bem, estamos bem, estamos ótimos, sempre em frente. A desorientação é a melhor orientação. F***, tu és um poeta do c***. Se prepararmos, estamos mal, estamos bem. É verdade. F***, tu és um poeta. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. sério mas se não vocês vão saber e pronto, rezem por mim, acendam umas velinhas. Vou apostar de sorte. Foi um dia a colar gás com este bravo e pronto, espero que tenham gostado.